Beleza, aqui, já são 10 horas da noite, hoje eu tô gravando aqui no canal do meu amigo João Play Games, aí tipo, ele tá dormindo, tipo, o pai dele deixou ele de castigo, ele não pode mais jogar no computador, então tipo, ele tá dormindo, eu vou ficar perturbando ele, não vou deixar ele dormir. Vamos lá agora, galera, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu volto com o estrelado do lado dele, valeu, fui. Beleza, galera, eu já voltei aqui, ele tá dormindo. João, 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 você quer sorvete? Quer? Você quer hambúrguer também? Dorme não, cara. Vamos gravar um vídeo pro teu canal? Tá de olho fechado. Tá de olho fechado? Tô. Vai dormir não? Não. Não? Só porque eu não tenho nada pra fazer. João, acorda, João. Eu tô acordado, caramba. João, acorda. Acorda. Mãe, tô acordado, só tô aqui porque eu não tenho nada pra fazer. O que que houve contigo? Eu não tenho quase nada pra fazer. Tem de nada, fala mais alto. Eu não tenho nada pra fazer. Mas por que que não tem nada pra fazer? Vamos jogar. Não, não tem, tô de castigo. Tô entendendo, não, você tá falando, você fala muito baixo. Tá de castigo, esqueceu. Tá de castigo? Tô. O que que você fez? Eu dormi três horas da manhã no computador. Quatro, quatro. Três e quarenta e oito. Três e quarenta e oito. Três e cinquenta. Três e cinquenta é quase quatro horas da manhã. Três e quarenta e oito. Tava mexendo no computador. Aí era no louvor. Não, não ficou até tarde mesmo. Aí agora tu não pode mais mexer no computador. Responde. O que que você tá fazendo? Por que você tá falando isso? Não, eu já te falei. Acorda, eu não lembro, cara. Não tava na hora, eu tava quase dormindo. Ah, então, não tá gravando, tio. O engaço que tu olhou pra câmera, aí depois tu... Dá um aí pro teu canal. Você não vai postar, não? Claro que eu vou. Não, não, não. Me dá, mano, me dá. Eu não tô brincando, me dá. Claro, me dá. Claro, me dá, não gostei. Claro, tio. Você vai querer sorvetinho? Vai querer hamburguinho? É isso. Não, meu pai, agora eu deixei... Deixou nada. Vamos lá, perguntar pra ele. Vamos lá, perguntar pra ele. Vai sim. Tô nem aí. Vai ver o pai do João. Tá bom. Vai tá mais escuro, não vai dar pra ver nada. Deu ruim, galera. Deu ruim, galera. Tá dando não ter ruim pra ele, cara. Tá dando não ter ruim pra ele, cara. Oi. Ele falou que ia jantar, ele falou, eu quero jantar sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu tava sorrindo, aí do lado dele me contei. Ele falou, quer hamburguer? Eu falei, quero... Então, hamburguer é com jantar. Ele falou, pô, é brincadeira, não tem hamburguer. Tem sim. Aí eu vou tendo ruim. Você quer com comida ou quer com pão? Não sei com comida. Tá bom, vamos agora apagar o vídeo.